E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Claibor Sondelvec e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist, o que é isso? É tudo, tudo de fisiologia com base no Gaiton em vídeos para você. E aí você fala, como que eu acho todos esses vídeos? Ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito Fisiologia em algum lugar aqui dessa tela. Você clica ali e vai aparecer todos os vídeos em ordem para você. Tem tudo de fisiologia sem falta aqui em vídeos. Belezinha? Inclusive já está aqui, já está tudo pronto, está tudo postado, é só você assistir e gabaritar a sua prova. Lembrando que aqui é só uma ajuda, busque sempre a leitura do livro para complementar aí nos estudos. Belezinha? Convido você a participar aqui da nossa comunidade. É só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se. Clicou ali você já faz parte. Segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à era da saúde. Não só fisiologia, anatomia, embriologia, farmacologias, partes clínicas, endocrinologia, cirurgia. Tem tudo aqui para você. Beleza? E vamos logo ao que interessa. Já falamos demais. Vamos aí, mais um passo na fisiologia digestiva. Bom pessoal, hoje nós vamos falar da fisiologia enfocando principalmente o papel do nosso fígado. Vamos entrar numa parte meio que histológica, anatomia e principalmente fisiologia. Lembrando que nós usamos como base o Gaetton, mas também temos o Berner, também o Silverton, o Constanço, alguns livros aí que acrescentam. Agora, o que a gente pode falar de fígado? Primeiro a parte anatômica. Esse fígado, pessoal, a gente sabe que ele é um órgão que está na região abdominal. Basicamente ele é uma porção abaixo do nosso diafragma, se relacionando com ele ali de certa forma. E ele vai estar basicamente nessa região do abdômen que a gente chama de hipocôndrio direito. Mas ele também pega o epigáceo e um pouquinho a pontinha ali daquele hipocôndrio esquerdo. Mas a maior parte desse órgão, que é meio que maciço, a gente acaba sentindo ele na semiologia, no toque, mas nessa região do hipocôndrio direito. Belezinha? Lembrando, né? Anatomia um pouquinho aí, um remember pra você. Lembrando que a gente tem tudo de anatomia aqui também. Belezinha? Aí, tranquilo. Onde ele está? Abdômen. Agora, quais as funções? Pra que serve esse fígado, esse órgão maciço, grande aí, proeminente? Bom, ele vai ter várias funções, vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, quando nós falamos aí referente a esse fígado, nós temos que lembrar que uma das funções dele é metabolismo. Ele vai atuar na metabolização de várias substâncias. Inclusive, ele ajuda no que a gente chama de gliconeogênese, que é a formação de glicose, a nossa substância fundamental para a geração de energia. Ele gera glicose a partir de outros elementos, como glicogênio, como aminoácidos, e consegue gerar a glicose. Mas não só isso, ele acaba armazenando ali glicogênio como uma forma energética. Também acaba por fazer metabolização de ácidos graxos para a geração de energia dos lipídios. A partir desses lipídios, na verdade, ele também atua, pessoal, aí nesse processo da síntese de alguns aminoácidos não essenciais, que vão ajudar no nosso metabolismo, também vamos ter a participação na formação de imunoglobulinas, que são moléculas importantíssimas aí no processo imune, né, no nosso sistema imunológico. E também ele ajuda até mesmo no processo de coagulação, quando ele faz ali aqueles fatores da coagulação que atuam principalmente na hemostasia secundária. Então veja só, são inúmeros os papéis que esse fígado completa aí no nosso corpo, ele faz nesse organismo. Mas não podemos esquecer que esse fígado, ele faz uma desintoxicação no corpo. Praticamente tudo que a gente se alimenta, os fármacos que nós ingerimos, passam primeiramente nesse fígado. Ou seja, ele acaba metabolizando aquilo que você ingere. Pensa só, aquele monte de porcariada que você se alimenta, passa pelo fígado. Pra essa porcariada não chegar até o sangue. Aí você fala, como assim tudo vai passar pelo fígado? Aí entra um pouquinho de anatomia novamente, que é o marido da fisiologia, ou vice-versa, tanto faz. Elas caminham juntas, mas focando aqui no fígado, né? Vamos viajar não. O fígado, pessoal, tudo é metabolizado ali porque passa primeiramente pelo fígado. O sangue vai passar primeiramente ali pelo fígado. Mas de certa forma, como que é esse processo? Tudo começa no sistema porta. O que é esse sistema porta, pessoal? É uma região de confluência de alguns vasos que são advindos das vísceras. Principalmente ali, parte do estômago, parte do nosso intestino delgado, parte do intestino grosso. Basicamente, tudo que você se alimentou vai ser levado a esses vasos que depois vão se unir e formar o sistema porta. Como a gente vê nessa imagem, as principais veias que formam depois essa veia porta vai ser essa mesentérica inferior, que se une com a veia esplênica. Depois, essas duas unidas, essa esplênica agora segue para se unir com a mesentérica superior. E ao se unir essa esplênica com a mesentérica superior, a gente acaba formando exatamente essa veia porta, que vai drenar todo esse sangue que é advindo ali do intestino, daqueles alimentos que foram absorvidos no intestino, agora para o fígado. Então, imagina só, se você toma um medicamento que é absorvido no intestino, ele passa pelo fígado. Se você toma uma Coca-Cola, que vai ser depois absorvida, substâncias, ou até um alimento, um pastel, uma pizza, vai ser absorvido no intestino, vai passar pela veia porta, que vai para o nosso fígado e ali sofre metabolização. Então, meus amigos, não se iluda, o fígado tem papel importantíssimo, principalmente de desintoxicação. Por quê? Ele vai lá, tudo que é do corpo, entra no organismo, é absorvido no intestino, vai ao fígado. Isso você já entendeu. Depois ele segue ali pelo vaso central, depois o vaso hepático, depois a veia cava e vai para o nosso coração. E aí tem a circulação, né, que vai para os pulmões, oxigena, sai do ventrículo esquerdo depois e vai para todo o organismo. Claro, não é tão direto assim, né, tem todo aquele processo ventrículo, átrio e tal, mas indo mais direto que o foco aqui, né, coração. É fígado. Então, pessoal, ó, já entendemos algumas funções desse fígado. Falamos aí que ele ajuda até mesmo nessa metabolização, desintoxicação. Mas como que é conformado a estrutura, a arquitetura desse fígado? Se a gente for olhar ali até, entrando em uma parte histológica, a gente vai observar que ele é formado por hexágonos, né? Vários hexágonoszinhos ali que a gente chama de lóbulos hepáticos. Esses lóbulos hepáticos vão estar sendo conformados pelos hepatócitos. E o que é esses hepatócitos? São as células principais. São células fundamentais para esse fígado. São as que realizam realmente esses processos metabólicos, realizam aí a principal função do fígado. Então lembre-se, falou em hepatócitos, você está falando da principal célula que existe dentro desse órgão. E além disso, pessoal, existe ainda, relacionando com esses lóbulos hepáticos, E essa região aí que a gente fala que está esses hepatócitos, está a tríade portal. A tríade que chega até esses hepatócitos, que seria exatamente formado pela veia porta, pelo ducto biliar e também pela artéria hepática. Então essa tríade, elas vão passar em contato com esses hepatócitos, para sofrer esse processo de metabolização, né? Todo esse processo que é realizado no fígado. E chegam até eles por meio dos sinusoides. Depois eles seguem o seu trajeto, como a gente falou, pelo vaso central, depois ali pelo vaso hepático e depois vai à veia cava. E segue o trajeto aí depois até chegar ao coração. Além disso, pessoal, nós temos que falar que existe aí, a gente separa na verdade, esses hepatócitos em zonas. Como assim? Tem zonas 1, 2 e 3. Basicamente a zona 1 é aquela que está mais próxima à tríade que a gente falou, com esses vasos. E basicamente eles são os que mais recebem ali oxigenação, nutrientes, mas também estão mais expostos a substâncias tóxicas, por exemplo, que podem chegar no organismo. Existem aqueles hepatócitos na zona 2 ou intermediária e existem aqueles mais distantes, na zona 3, que ficam ali meio, né, pegando poucos nutrientes, pouco oxigênio, por exemplo. Mas tudo ali é bem distribuído. Mas a gente acaba separando aí na fisiologia, na anatomia, que tem essas três zonasinhas aí. Agora, existem outras células, como as células de Kupfer, que são, de certa forma, falando de forma bem direta, macrófagos. Estão ali para fagocitar qualquer substância indesejada. Existem ainda as células estreladas, que uma das principais ações aí é de armazenamento de colágeno. E claro, pessoal, a gente não pode esquecer que neste fígado existe a relação com a substância biliar, a vesícula biliar. Esse sistema biliar, ele tem contato com o hepatócito, ele está entre os hepatócitos por meio dos canalículos biliares, que vão depois formar os ductos biliares, depois o ducto hepático. Depois, esse ducto hepático se une com o ducto cístico e forma o ducto colédico. A gente vê isso na parte de anatomia. E depois, eles vão lá para aquela região da segunda porção do duodeno, ou região descendente do duodeno, onde está o esfínter de ódio e joga esse conteúdo biliar nessa região da segunda porção do duodeno. Claro que em conjunto aí também com a substância que há de vinda lá do pâncreas. E claro, pessoal, a gente não pode esquecer que a substância que está ali sendo formada por essa vesícula biliar, essa substância biliar, ela é formada a partir da metabolização de colesterol. Agora, outro ponto que a gente não pode esquecer é a metabolização do grupo M, que vai dar origem a que a gente chama de bilirrubina. Lembra disso? Pois é. Por que a gente tem que falar isso em fígado? Porque o fígado tem papel fundamental. E é o que a gente vai dar uma olhadinha, que a gente percebe que essa bilirrubina, ela tem origem da destruição ou reciclagem, se assim a gente pode dizer, das hemácias, onde a gente acaba separando ali daquela hemoglobina que está dentro das hemácias em grupo M e grupo globina. Falando do grupo M, esse grupo M ocorrendo lá no nosso baço, neste baço, esse grupo M vai ser transformado ali depois em biliverdina e depois ele vai ser transformado em bilirrubina, porém não conjugada. Para que ocorra a continuação desse processo, essa bilirrubina não conjugada, ela se liga à albumina e vai ser transportada lá para o fígado, que é o nosso foco de hoje. Falar de fígado. E nesse fígado ele vai ser conjugado. Ele vai se conjugar com o ácido glicurônico. E aí, posteriormente, essa bilirrubina agora conjugada, ela vai seguir para o intestino. E neste intestino, depois, ele vai ser ali transformado em urubilina e estercobilina, que inclusive estercobilina dá coloração às fezes. Outro ponto a se destacar, pessoal, é que neste fígado também ocorre a conversão de amônia em ureia. De certa forma, deixar essa substância amônia aí menos tóxica, né? Muito tóxico no nosso corpo. Então transforma essa amônia em ureia para facilitar a excreção dela do nosso corpo. Belezinha, pessoal? Então com isso, a gente finaliza mais uma aula de fisiologia, hoje em Focando Fígado. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!